E aí, pra ficar mais claro, né? Porque eu sempre quando eu tô fazendo a live, as coisas vão ficando na minha cabeça E eu sei que quem tá aqui, tá aqui pra aprender Porque pessoal, eu não tô aqui pra falar se o Bitcoin vai a 80 mil Pode ir, não tô falando que é impossível, pessoal Mas eu tô aqui pra analisar a coisa de maneira fria, irracional e objetiva Não adianta ficar colocando ideia na cabeça Eu já passei por essa fase de ideologias e tudo mais E eu não tô nem aí pro Bitcoin, nem aí Eu quero que ele suba pra levar outros projetos juntos Já que ele é o que encabeça alta Agora, se o Bitcoin vai cair, vai subir, vai acabar, né? Como já apareceu aí em algumas revistas, né? Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Por quê? Porque follow the money, né? É exatamente isso Follow the money e aqui é pra gente falar sobre isso Agora, uma coisa que eu quero que fique mais clara pra mim e pro pessoal aqui Bom, vocês entenderam a dimensão da Ripple, né? Isso a gente só tá falando da Ripple A gente poderia falar sobre a XLM A gente poderia falar sobre outras criptomoedas que podem abraçar aí Mas o foco hoje é esse, tá? Porque se a gente pegar todas as criptomoedas, a gente ficaria aqui 3, 4, 5 horas A gente não ia nem dormir hoje quase Mas... Exato Mas vocês entenderam? A Ripple é uma empresa centralizada com produto descentralizado Já vende anos e está completamente engrenada com a ISO 222 Que vai entrar em completo vigor aproximadamente em novembro de 2025 Vocês estão conseguindo entender? Novembro de 2025 Provavelmente perto do topo das criptomoedas Porque quando eles falarem de ISO 222 Já é muito tarde A coisa já vai ter andado muito Já Dito isso, vocês entenderam que ela tá atuando em CBDCs Custódia de criptomoedas Liquidação de ativos, né? Pra ter essa piscina de liquidez Agora, eu quero focar mais um pouco nesse ponto principal Que é a XRP, o token Como funcionaria um banco teria que comprar De uma maneira bem resumida Até porque a gente tá aqui trabalhando com... Eu quero que vocês entendam isso, né? A Jéssica tá numa posição que ela garimpa informações O documento que ela tem nem existe mais A fase shadow e fase 2 Que eu peguei lá do Davos 2022 A gente pegou no Twitter Acredito que você também Mas é só... É uma coisa ou outra Você vai ter que ir ligando pontos Não tem um documento falando Vai ser assim, assim, assado Ela pega uma informação aqui Pega uma informação ali Pega outra ali E a gente não olha o que tá no site da Ripple E sim o que está nos bastidores Entendeu? Nos bastidores Agora, Jéssica Como funciona de maneira resumida Tá? Pra gente fechar essa ideia A questão do XRP Ó, link do documento, please Pode ficar tranquilo Eu vou compartilhar Eu vou compartilhar É, depois que usava Sim, eu vou tentar colocar na descrição Ou algo assim Fiquem tranquilos, tá? E eu vou mudar essa thumb E vou colocar um negócio da XRP também Porque foi o que a gente focou hoje Agora, como funciona essa questão do token? De maneira resumida E com o conhecimento que você tem hoje, né? Porque tudo tá se atualizando E eu sei que você garimpa informações assim como eu É basicamente o que eu tava falando, né? Você tem ali Em vez de você ter, por exemplo Pra quem não sabe Correspondência bancária Como é que ocorria Uma transação financeira Entre, por exemplo Um banco do Brasil Se você quisesse enviar do Brasil Pros Estados Unidos O Brasil precisaria segurar uma conta Dentro do banco correspondente dele Aqui nos Estados Unidos, né? Com uma quantia pré-alocada Então, se você, por exemplo Se você tem um capital parado lá De, por exemplo Um bilhão de dólares Aqui nos Estados Unidos Só pelo caso de Ah, se um dia eu quiser enviar Um dinheiro pra esse banco lá Eu vou precisar De deixar esse capital lá parado Então, em vez disso O sistema tá mudando De forma com que eles vão Vai existir ali Vão existir piscinas de liquidez E essas piscinas de liquidez São, por exemplo Piscinas que vão colocar ali No caso ali Do correspondência bancária O XRP Como uma parte De um capital pré-alocado É como se fosse Se você trocasse o seu dólar O seu real Pelo XRP E deixasse com que O XRP se movimentasse Dentro desse sistema Do XRP ledger, no caso Para a transação Entre fronteiras Então, se, por exemplo Um banco O Santander do Brasil Quiser mandar o dinheiro Pra JP Morgan Aqui nos Estados Unidos Eles só mandam A quantia que eles querem Liquidar em XRP E aí, esse número Modifica dentro do livro Razão de cada banco Então, o banco O Santander Em vez de ter ali Por exemplo Dez XRPs Ele vai ter nove Porque um XRP Ele enviou lá Pro banco da JP Morgan Nos Estados Unidos Então, em vez de segurar Várias moedas diferentes Em vários bancos diferentes Você vai ter ali Um meio Um único meio De liquidação Instantânea Que no caso Seria o XRP É basicamente isso De forma bem Simples de falar Eu entendi Por incrível que pareça Eu entendi Eu vou tentar Eu entendi Eu entendi E realmente Eu entendi agora Isso, né? Por isso que eu falei Pessoal Eu tô anotando aqui Aqui não é uma live qualquer Se você não tá anotando É melhor depois Você ver tudo de novo E você anotar Porque se você não tá Minimamente familiarizado Com esse tipo de conteúdo Que a gente passou aqui Vê essa live Seis vezes Sete, oito Porque eu sinto Que essa é uma das melhores lives Que vocês vão conseguir ver aí Nesses últimos tempos Sendo sincero, né? Não tô colocando algo Acima do Não Porque a gente aqui A gente tá trabalhando Com a sinceridade A gente tá trabalhando Com a lógica E a gente não tá aqui Colocando sentimentos ideológicos Até porque Se a gente fosse colocar Seria bom criar Outro tipo de canal E outra coisa Porque aqui O meu papel e o da Jéssica É abrir o olho de vocês Pro que está por vir Porque não vai ser você Que vai parar isso Acabou Acabou o fim A vida é essa O que está acontecendo No nosso Exato O que está acontecendo No nosso mundo agora É isso Não adianta falar Não adianta falar É jogar com as cartas Que você tem Acabou Acabou Então, ó O que que acontece O Brasil Pra enviar Vai o Banco do Brasil Pra enviar lá pro JP Morgan Dos Estados Unidos Um bilhão de dólares Ele precisaria ter uma conta Nos Estados Unidos Ponto Deixar o capital parado Exato Deixar um capital parado lá Ó, parou Fechou um capital lá Sei lá quantos dólares Fechado lá Com a XRP Com o token Vão existir piscinas De liquidez Com esses bancos E aí O livro razão Vai descontar de um lado Vai colocar pro outro E depois ele liquida E pega dólar E fim de papo É basicamente isso, pessoal Quer entender? Ver essa live várias vezes Ver o que a gente falou agora Agora A pergunta Que eu acredito Que é uma das finais aqui E a questão Da volatilidade do token Porque Colocando eles Em liquidez Eu acredito Que a maioria dos bancos Já tem muitas XRP Isso não vai importar Na prática Pra eles Porque Esses 12, 13 bilhões Não sei se é 20 bilhões De dólares Que tem de market cap Já acredito Que tem muitos bancos Com alguns bilhões Pra já começar A rodar nessa fase híbrida É isso que eu acredito Eu tô tentando interpretar Os bastidores Mas a pergunta é E na prática Pra talvez novos players Bancos novos Que vão precisar Adquirir XRP Talvez Um valor muito maior Que o de hoje A pergunta é Como você vê Não tô te fazendo Uma pergunta Que tem que ser 100% certa Porque aqui a gente Tá trabalhando Até eu não sei 100% Pessoal Tô aqui só agregando Eu não sou dona da verdade não Tem muita gente Que agrega aqui nessa comunidade Que traz notícia E eu aqui só estudo também Compartilho o que eu posso Na medida do possível Exato Perfeito Perfeito Excelente Só que O que você vê Qual seria o mecanismo Pra amenizar Essa volatilidade Do token E um novo player Um banco novo aqui do Brasil Se desenvolveu Cresceu durante 5 anos E aí precisa comprar XRP Pô, a XRP tá 10 dólares É muito diferente Dos bancões Que comprou ela Centavos E como que ele Trabalharia essa oscilação Que poderia sair de 10 E cair pra 9 Cair pra 8 Ou sei lá Subir E essas piscinas Estariam utilizando O XRP Como que você Vislumbra Ou como que você Já teve alguma conclusão Sobre a volatilidade Então Quando a gente fala Da volatilidade Aí sempre vai vir A questão Do aumento do preço Porque a única A única maneira Que a gente consegue Ver logicamente De um supply Que não vai aumentar mais Foram criados No início 100 bilhões De moedas De tokens XRP E aí agora Tem um pouquinho menos Porque teve queima Enfim Mas acontece que Quando você fala Que você vai precisar De ter uma liquidez Dessa Desse nível Pra abarcar Bancos centrais Enfim Volumes altos de dinheiro Ali o DTCC Utilizando também O DTCC Só o DTCC Que é uma infraestrutura De mercado Que liquida Negociações Pós-trade Na casa ali Dos 4 trilhões De dólares Você sabe Claro que não vai ser Tudo XRP Mas eu creio Que o XRP Tem uma boa parcela Ali dessas liquidações Então a questão Seria logicamente O aumento do preço O aumento do valor Do token Para que ele possa Dar essa liquidez Para esses bancos E outra coisa Que é importante falar Igual eu falei Primeiramente aqui É que por exemplo A Ripple Ela oferece Esse serviço Que eles mesmos Podem incluir Uma instituição Tradicional De finanças tradicionais Dentro desse ecossistema De DLTs Sem fazer com que A instituição Tenha que lidar diretamente Tem que construir Algo ali Em torno do XRP Ledger diretamente Então ele dá acesso Daquela empresa De finanças tradicionais Para dentro Do sistema De DLTs ali Sem fazer com que A instituição Tenha que gastar Milhões de dólares Para implementar Num sistema Que possa operar Esteja de acordo Regulamentação Esteja de acordo Com a tecnologia Com que a maioria Dos bancos centrais Vão utilizar E instituições Maiores também Então a gente sabe ali Que tem muita coisa Relacionada Por isso que a Ripple Tem esse papel tão importante Porque ela está trazendo O tradicional Com o sistema de DLT Ela está fazendo ali Essa ponte Entre esses dois tipos De instituições E aí E aí E aí O que é isso?